Saiba o porquê da irmã de Kate Middleton ser mais rica que ela. Uma história de amor notável é de Pippa Middleton, irmã mais nova de Kate e James Matheus. Eles se conheceram pela primeira vez em 2007, no luxuoso Hotel Eden Rock in St. Barts, um destino chique próximo aos Estados Unidos, que pertence à família de James. O noivado de Middleton e Matheus foi anunciado em julho de 2016, e eles se casaram em maio de 2017 na igreja de São Marcos, em Inglefield, Berkshire, perto da casa da família Middleton em Buclebury, Inglaterra. Apesar de não possuírem títulos de nobreza, Pippa e Matheus são mais ricos do que muitos membros da realeza. De fato, se considerarmos apenas a fortuna pessoal da rainha Elizabeth II, eles são mais abastados do que ela. Matheus trabalha com finanças e fundou a Eden Rock Capital Management Group, uma empresa de consultoria empresarial, em 2001. Sua fortuna é estimada em mais de 2 bilhões de dólares, enquanto Kate possui cerca de 480 milhões de dólares.